Coronavírus, informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, deverá procurar uma unidade de saúde mais próxima. Para proteger sua saúde, siga medidas simples. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Caso não seja possível a lavagem, utilize álcool em gel de forma preventiva. Não esqueça, cubra o nariz e a boca com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações em ambientes fechados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais como talheres, pratos, copos ou garrafas. Uma campanha, emissoras de rádio do Brasil. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. O coronavírus é mais perigoso para as pessoas mais velhas. Cuidadores e familiares de idosos devem redobrar a atenção em relação à higiene das mãos e das roupas. Também correm mais riscos pessoas com doenças preexistentes como diabetes, hipertensão ou com baixa imunidade. Fique atento aos sintomas. São semelhantes aos da gripe. Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Rádio Senado. O Rádio contra o Coronavírus. Dicas de segurança. Não abra mão da quarentena por duas semanas. Toda saída de casa é uma reinicialização do contador. Fazendo isso, iremos juntos combater o coronavírus. Uma iniciativa da sua rádio. O Wilson Novaes Júnior Acesse o blog da informação Não deixe que o assunto se encerre Credibilidade é aqui GQRepórter.com.br Cultura e entretenimento Anote o endereço, não erre Meu blog preferido é GQRepórter.com.br Venha economizar Vieira Cestas Básicas Produtos pro teu lar Vieira Cestas Básicas Limpeza e bem-estar Vieira Cestas Básicas Melhor igual não há Vieira Cestas Básicas 739-8844-7064 Aqui o seu dinheiro compra muito mais A partir de agora A sua JR Rádio Você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia Brasil e do mundo Programa É Hora de Notícias Com Wilson Novaes Muito bom dia a todos e a todas que agora estão sintonizados no programa Hora de Notícias do blog GQRepórter Hoje quinta-feira dia 18 de junho se aproximando da época do São João A gente sabe que esse ano não vai ser da mesma forma não vai acontecer mas sempre fica aí o registro Passamos do mês de junho e aqui em GQR na Bahia e no Brasil não se fala em outra coisa a não ser em política O clima está tenso parece que a gente está numa panela de pressão Já não fosse a questão do vírus Ainda tem o vírus da política E para comentar esses assuntos está aqui o jornalista Wilson Novaes Muito bom dia para você Wilson Bom dia para você Rony Brine Bom dia para todos que nos acompanham Nossos seguidores, amigos O pessoal que sempre está dando esse incentivo e essa oportunidade de nós transmitirmos e conversarmos Sobre política, sobre o dia a dia da nossa cidade Como você já disse, a gente fala da região Brasil, do mundo, onde tiver a notícia É realmente um período de muita ebulição no país e logicamente a nossa cidade Nas últimas 72 horas um clima muito tenso Muito tenso, uma situação política que cria uma estabilidade na cidade grande E que a gente vai seguindo aí para ver até onde tensiona essa situação Depois de todas aquelas denúncias, toda aquela situação Culminou com a sessão de anteontem Que ao aceitar a comissão processante lá na Câmara Também foi acolhida a proposta de afastamento do prefeito O prefeito ontem, a gente lia aqui a nota Ele dizendo que não tinha sido notificado Que iria permanecer no cargo normalmente Mas isso já não vai ser possível Porque o mandado de segurança que ele impetrou aqui na Justiça de Giquet Não teve o deferimento Ao contrário, foi indeferido E por ser indeferido ele perdeu o direito de ser reintegrado Ou permanecer no cargo Derrubando a decisão da Câmara de Vereadores aqui de Giquet O juiz que deu o seu parecer E determinou que a sessão da Câmara foi dentro da legalidade E em razão dessa situação da legalidade O que foi decidido lá permanece Então o prefeito está afastado do cargo Às 10 horas, logo mais Em poucos instantes Quando acabar o programa Quando acabar o programa já vai ser dada posse Ao novo, pelo menos o prefeito de 90 dias O mesmo período que Sérgio passou em 2016 Para se consagrar prefeito de Giquet nas urnas Para ter a eleição do povo Agora é Hassan Youssef Que está assumindo a prefeitura de Giquet A partir de hoje Salvo o melhor juízo Alguma coisa surge aí da capital Não acredito, mas pode acontecer Tudo pode acontecer E o Sérgio vai ser empossado aí na Câmara Ou o Sérgio não, o Hassan empossado nessa manhã Com o detalhe de que ontem Tão logo o juiz emitiu o seu parecer Que foi não aceitando o mandado de segurança Tomaram conhecimento, evidente As pessoas passaram a informação E já acontecia na porta da Câmara de Vereadores Tem até imagens aí no nosso blog Uma manifestação que caixão mortuário Simbolizando ali o enterro do gestor Aqui na cidade de Giquet Está aí a imagem Então o simbolismo que foi dado ali Na frente da prefeitura O enterro É o enterro simbólico Olha quanta vela, rapaz E eu fiquei assim a pensar É um momento que a gente está vivendo muito Essa questão de morte pelo Brasil afora É um simbolismo preocupante Porque a gente está tanto em defesa das vidas Das vidas humanas Eu acho que tem coisa que não se adequa ao horário Mas ao tempo que nós estamos vivendo Mas tudo bem Foi essa a maneira que encontraram De simbolizar disso Propagar pelas redes sociais É a cabeça de cada um Eu não vou entrar Vi ali muitos sindicalistas ali no meio Logicamente que estão também satisfeitos E acreditando Sempre assim Isso aí Diz que tem um ditado popular Que diz que a morte do boi é o bem do urubu O urubu vai para lá fazer a farra E é sempre assim Tem gente que a essa altura já está vibrando Com as hipóteses e possibilidades De assumir os cargos Porque haverá evidente um decreto único Que vai tornar sem efeito Todos os cargos comissionados Todos os cargos comissionados Todos É Quando É numa situação diferente É Uma mudança natural e tal Às vezes não acontece isso E principalmente quando é do mesmo lado Mas nesse caso A tendência Eu estou falando em tendência Então logo Dez horas da manhã Ele se dirige ao prédio da prefeitura Assume o gabinete Gavetas e tal Dá uma olhada Do que é que está em dia Mas tem que nomear os cargos E aí exonera O pessoal Os efetivos Estão lá para trabalhar Não pode se afastar Cargos comissionados Se afastam E vamos ver o que dá Outro fato também É sobre a política nacional Que também nós destacamos Hoje aí no blog Hoje cedo A prisão Do Fabrício Queiroz Aquele mesmo Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro Que agora é deputado É senador do Republicanos Ele deixou o PSL E o Fabrício foi preso Na cidade de Atibaia Mas Atibaia só tem gente Atibaia Atibaia Aquela mesma do sítio Do Lula Pois é Todo mundo quando fala em Atibaia Lembra logo Pois é O Fabrício estava na casa Ou no imóvel De um advogado Do Do Flávio Do 02 Do 02 É isso Mandados de busca E apreensão E de prisão Foram expedidos Pela justiça Do Rio de Janeiro Em um desdobramento Da investigação Que apura Um esquema De rachadinha Na Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro A prisão Foi feita Na operação Da Polícia Civil E o Ministério Público De São Paulo Fabrício É ex-assessor E ex-motorista Do Flávio Bolsonaro O juiz O nome Coincidentemente Também é Flávio É Flávio Itabaiana Nicolau Da 27ª Vara Criminal Do Tribunal de Justiça Do Rio de Janeiro Expediu Mandado de prisão Contra a mulher Do Fabrício Também A dona Márcia Oliveira De Aguiar Que teria Ela foi funcionária Ela foi funcionária É e movimentou Muito dinheiro No esquema De rachadinha Eu só digo uma coisa Se Isso é no Rio de Janeiro E foi de mandados Passados Mas se mexer em rachadinha Meu amigo Rony Brine Não fica Racha o barco Todo Começando lá dentro Do Congresso As rachadinhas Que são feitas Mas é outro assunto Não é o que está sendo Investigado É isso aí E a gente está aqui Para acompanhar E noticiar E que é essa situação Entre prós e contras Os que estão Concordam Os que não concordam Isso é muito natural É o processo democrático Mas o que tem que se seguir É o que está na lei Dizem que fora da lei Dizem Não há salvação Então Na lei O que é determinado agora É que tem mudança De prefeito Mais uma vez Jiquet já está se tornando Muito comum Aconteceu em 2016 Prefeito afastado Agora acontece Em 2020 Novamente A minha situação Tensão política Meus amigos Tensão política Mandar um abraço aqui Antes de comentar Essas notícias Para Cris Moura Deus abençoe Vocês ainda mais Jornalista Cris Moura Acompanhando a gente O Zé Tavares Também mandando um bom dia Esse é só o pessoal Do Instagram Viu É A psicóloga Maria Maria Rosa Também mandando um bom dia Para a gente aqui E teve uma Uma pessoa aqui Que mandou um recado Para você Que disse que ele conhece Que é filha de Deixa eu ver Filha de Cris Moura Bom dia Eu sou a Cristina Na realidade Irmã de doutor José Lio Moura Ah sim Lembro de Cris Muito 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 Lembro dela Bem jovem Professora Cris Meu amigo José Lio Família toda José Dilton Também tem o outro Irmão José Carlos Enfim É a família do Miguel Moura Amigo José Lio É um amigo Muito legal Meu Uma pessoa que Eu privo De uma amizade De muitos Eu nunca mais falei Com o José Lio Ele foi sócio Aqui da rádio 95 FM Na origem da rádio Quando eu Inclusive Administrava a rádio Mas ele é radicado Em Brasília Há muitos anos O José Lio O Giquense Era crítico de cinema No jornal de Giquet Na época Bem jovem Aqui tinha uma crítica De cinema Ele era um dos E José Lio Foi para Brasília Lá em Brasília Ele é Médico veterinário Funcionário do Já aposentado Do Ministério da Agricultura Presidiu Confederação De Medicina Veterinária A federação Foi representante No mundo Viajou o mundo inteiro E com detalhe Chegou a ministro Foi naquele período Da transição Do governo De Acho que Não sei Rapaz Não me lembro bem Se foi de Dilma Para Michel Temer Teve umas mudanças De ministro Ele foi um dos Que assumiu O Ministério da Agricultura Ele que representou Várias vezes Ministros E José Lio É um giquenso O cara do bem Uma pessoa ótima Boa Educado E a Cris agora Me relembra E eu mandei um abraço A mãe Que é uma pessoa Também que priva-se Da nossa amizade Pessoal Um abraço Francisco Mesquita Mandando bom dia Para a gente Pessoal bom Daqui a pouco Eu cito aí o pessoal De quieto Tem muita gente boa Tanto morando aqui Como espalhada Por esse mundo Pelo esse mundão De meu Deus A gente vê aqui Diariamente O pessoal Mandando alô De outros lugares Agora o Wilson Tem uma pergunta Para você Vamos tentar Você comentou Sobre essa mudança Que vai acontecer Na prefeitura Cargos comissionados Que é algo natural Natural Mas aí Eu fico com essa dúvida E a questão Da secretaria Por exemplo A gente tem o Vitor Lavinsky Secretário de Saúde Que está nesse momento De pandemia Ele está aí Já tem um tempo E desde o início Da pandemia Ele e outros Trabalhadores da área Estão aí nessa função Será que ele também Estará dentro Dessa mudança Será que vai mudar O plano Da pandemia Para a GQE Vai sair secretário Também Essa É a minha dúvida Ô Rony Eu diria que muda Imediatamente Vamos fazer o contexto Aqui da leitura Não sou eu Que sou Hassan Nem conheço Hassan E tenho por ele Amizade pessoal Assim de contato E tal De amizade E eu diria a você assim Hassan foi secretário De saúde Do governo de Sérgio Vice-prefeito Secretário de saúde Por vezes Por vezes O O próprio Vitor Lavinsky Não poupou Críticas Ao período De gestão Do Do que hoje É o prefeito Não é só por isso Então é evidente Que já está Na manga Do paletó Lá guardado O nome do secretário De saúde Que nós não sabemos Quem é Nada foi antecipado Ou Não Ou pra mim Seria até uma surpresa Surpresa Se Chegar hoje Aí depois de Tomar posse E tal E ele disse assim Não Um entendimento Que tivemos Com o governo Do estado Porque nós estamos Seguindo a A linha do governo Do Rui Costa E Nosso Representante Político Tudo isso Que é o Deputado estadual Que quer ser Prefeito O Zé Cocá E aliamos Pra na saúde A gente não mexer Isso seria um fato Pra mim Uma novidade Uma novidade Agora lá Tem muitos funcionários Que estão na saúde Que são efetivos Esses efetivos Ninguém mexe Eles tem continuidade Ao trabalho Com relação ao secretário Que é um cargo Comissionado Logicamente Que a possibilidade Que existe É de que ele Seja Exonerado E substituído Ou Pode continuar É muito difícil Mas Não podemos aqui Falar pelo Pelo prefeito Que vem assumir Não tem Nós não temos A gente vai descobrir Isso daqui a pouco Daqui a pouco A verdade é Ainda hoje Sai nomes Agora o que deve ter De gente Que mudou Mudou o endereço Que é assim Está no endereço De um Ou com o telefone De um Que está no poder O que está Perdeu Muda de endereço Vamos atrás do outro É isso Para permanecer É sempre assim Vamos lá Vamos lá Vamos acompanhar Aqui o Wilson E fica A dúvida Por exemplo Muda esse pessoal Todo Aí de repente Depois de 90 dias Já no fim do mandato Sérgio volta A justiça Ou qualquer coisa Ele volta Eu acredito Porque é o período De três meses Vamos colocar Aqui os pontos No Ziz A decisão Da Câmara Ela se baseia No seguinte Vai ter uma apuração Do que foi denunciado Naquele processo Que o Zé Carlos Deu entrada Que baseou-se No do Ministério Público Federal Então o que é que acontece Julga Apura Em três meses Se em três meses Forem verificados Todos aqueles Denúncias feitas E que forem comprovadas E que suscitar Uma improbidade administrativa A Câmara volta A Câmara volta a se reunir Apresenta o relatório E entra com o pedido De cancelamento Definitivo Da condição de prefeito Suspensão do mandato Em definitivo Aí ficaria o prefeito Que estiver no cargo Até o fim O final Trinta e um de dezembro Isso pode acontecer Com uma situação O prefeito Que está assumindo Viu Nayane Que vai assumir hoje Ele Ficando até Trinta e um de dezembro Caso ele ficasse Nada impediria Ele ser candidato A reeleição Ele pode ser candidato A reeleição Ele dava sequência E seria Como o Sérgio foi É o mesmo processo É o mesmo processo Ele poderia ser candidato A reeleição Comenta-se Que ele Vai apenas ser Uma ponte É o que falam Na cidade Ele é um elo Um elo Não tem uma corrente Tem os elos Ó Na outra Ele seria um elo De ligação Entre o período Afastando o Sérgio E a candidatura Do pré-candidato Do partido PP Que é o O deputado estadual Zé Cocá É o que falam Eu estou vendendo peixe Como eu ouço Então eles seriam elo Para inclusive Dar visibilidade Como A mesma coisa O processo é o mesmo Mudam os atores E os partidos E os interesses Mas É o mesmo O processo é o mesmo Se você fizer a leitura Dos vereadores Que votaram Rapaz A política Ela é complicada Mas ela é fácil De você entender As coisas que acontecem Na política Se a pessoa tiver um Tem gente que diz assim Eu detesto política Não vou ficar aqui Fazendo leitura de política Eu não gosto nem desse papo Mas é só você fazer Uma Uma leitura De tudo que ocorreu Nos últimos dias Para você entender Por que das coisas O por que das coisas A Câmara afastou Sérgio afastou Não discute Hoje é É para ser cumprido Mas se você ver O processo A forma Que aconteceu Quem votou Você vai entender Logicamente O por que É fácil Vamos lá Votaram pelo afastamento Tinha O PV Que tinha o Lidera Tinha apresentado Ele e O Christian Brito Como pré-candidatos Avaliaram E fizeram Um encontro recente E decidiram Retirar as pré-candidaturas Para apoiar Zé Cocar Pronto Isso foi fato Aí já mostrou Um outro lado Olha bem É fácil Soldado Gilvan Está em outra Posição Soldado Gilvan É mais uma questão Pessoal Todo mundo lembra Pessoal E da sua tarefa Também Eu não vou discutir O que ele Mas Soldado Gilvan Foi candidato Deputado Estadual Era Um dos Políticos Vereador da base De apoio de Sérgio Sérgio foi Decidiu Por O secretário De educação Ser candidato Deputado E não Apoiou Soldado Gilvan Na época Já começou O racha Entre eles Soldado Gilvan Não aceitou A posição Que adotou O prefeito Em relação Ao deputado Estadual Ali começou Então vamos entender Pode ser um Um truco Um truco Admilson Careca Também foi candidato A deputado Estadual Pelo PSC Uma posição Clara Desde o primeiro Momento Que ele Sempre foi Da bancada Da minoria Que era sempre A posição Gutinha Liga Era do MDB Ligado Ao prefeito Defensor Ardoroso Ligado A Leulo Júnior Quando Leulo Júnior Saiu do processo Foi apoiar O Zé Coca Gutinha Foi junto Filiou De apoio De Sérgio Mas o Guião Foi um rebelde Aquele rebelde Que diz assim Como ele diz Palavras dele Quem quiser ver O vídeo Da sessão Ouve bem Quando ele diz Uma buraqueira Desgraçada Ele usou Esse termo Não calçou Minha rua Não calçou A rua De fulano De ciclano De ciclano Eu voto Conto Pronto É uma posição dele Ele entendeu Que não prestigiou Ele Foi também Da base Mas afastou Laninha Laninha foi E voltou Ela era da oposição Ela também filiou Ao PP Ela era do PRP Roberto Brito Laninha era ligada A Tânia Mas Laninha Saiu Foi pro PRP Ao lado de Colorido Os dois ligados A Tânia Sofreram muito Naquela época E deram o troco Depois Hoje Ambos estão no PP Né E no PP Ambos Não precisa nem dizer Com quem estão Né Se o PP É o partido Que vai lançar Regis Silva PT Regis Desde o primeiro momento Foi a oposição Desde aquele primeiro momento Que ele se elegeu Pela segunda vez Um outro mandato Ele teve uma interrupção Nos mandatos Mas ele teve uma posição única Joaquim Caires Está hoje no Podemos Começou no MDB Ligado a Leú Teve um rompimento político Com o Leú Ficou sem partido Muito tempo Hoje está no Podemos É outro que tem um posicionamento Contrário ao prefeito Há muito tempo Sempre se posicionou assim Colorido Sempre foi contra Ele deu o troco dele Ivan do Leite Tem uma questão pessoal Ivan foi candidato A presidente da Câmara No primeiro No primeiro período Foi candidato Perdeu Perdeu Pratinho Ficou chateado Mas Entendeu Que foi um processo Político Da segunda vez Ele entendia Que o prefeito Deveria Falar Agora é sua vez Rapaz Não é isso? Agora é sua vez Você perdeu a outra Mas vou lhe colocar Não Fez um acordo E manteve o tio Manteve o tio Num acordo Para Com seus Lógico Com seus vereadores Votando com o tio E o tio ganhou Continuou Isso Deixou o resquício De insatisfação Está explicado Quem quiser entender É parceiro O político vai dizer Está falando tudo aí Que não tem nada a ver A história é essa A história é essa Ali tem O caso passional Que é de amor e ódio Ali tem o castão política Já se preparando Para 2021 Para ficar Mas brigam lá adiante também Pensa que vão ficar Tem um frio É sempre assim E tem a questão de dizer Eu voto mesmo Porque se eu não votar O povo está querendo A saída Eu vou ficar mal Vai ficar queimado Vou ficar queimado Como hoje muitos pensam aí Que votaram a favor Porque você vê Que é a favor José Simões Não poderia ser diferente Que é o líder Inclusive do partido do prefeito PSB votou A favor do prefeito continuar Beto de Lala Navegou Navegou Em águas tranquilas Filho ouço Ao partido de Euclides Hoje tem a liderança De Euclides Votou Para o prefeito continuar Ramon Nem precisa falar Ramon é filho do Euclides Fernandes Deputado Votou Foi eleito por outro partido Mas hoje é do PDT Guina Produções Elegeu-se pelo PSOL Depois Ficou Boiano Para mudar de partido E foi para a aba de Euclides Votou em favor Do Da permanência Pastoleiro Também Ligado Ao Deputado Euclides Fernandes E Roque Silva Que desde o início Foi lá Ficou com o prefeito Disse que conquistou Muita coisa Atendeu muito Ao seu bairro Calçou muitas ruas E tal Disse estar solidário O Elia Zé Fim Disse que Era contra a saída Foi presidente da Câmara Eu gosto muito de fim Ele é muito equilibrado Mas ele segue a liderança De Euclides Há muito tempo Ele não se desvicula Então ele Não votou Por entender Que não adiantaria O voto dele Mas também se posicionou Contra O afastamento Massinho Melo É da liderança Do prefeito Até aqui Mas filiou o seu PDT Saiu do PP Ele fez o caminho Inverso aos outros Foi pro PP Saiu do PP Se elegeu Que era de Roberto Brito E foi agora Pra aba de Euclides E Dorival Júnior Do Republicanos Ele no primeiro momento Ele se ausentou Por questão de doença E tal Mas terminou Que ele não compareceu A sessão Apresentou o posicionamento dele E ficou por aí É isso A leitura é essa Com Quem quiser interpretar Como queira É a posição política É isso mesmo E vamos ver agora Vamos ver Que tem mais um capítulo A sexta É Ainda tem muito A gente vai trazer aqui Tentar trazer vídeos Que vão enviar pra gente aqui Mas Enquanto isso A gente vai a um rápido intervalo De 30 segundos Pra você conferir O comercial do nosso parceiro Vieira As cestas básicas Se não quer ir no supermercado Não quer se arriscar Comprando produtos Você pode ligar para o Vieira Que as cestas básicas Tem preços incríveis A partir de 40 reais Uma cesta básica Com produtos alimentícios E também de limpeza Confira aí o comercial dele Pra você entender Como funciona A Vieira As cestas básicas Empresas de GQE Há 15 anos Atendendo você e sua família Ei Quer fazer economia? Você é daquelas pessoas Que se assustam Com o preço nos mercados E ainda assim Continua comprando Vem a economizar Vieira Quero te apresentar Uma maneira diferente De fazer suas compras Que tal receber suas compras Em casa E economizar tempo e dinheiro Conheça a Vieira As cestas básicas Uma empresa de quêncio Que está completando 15 anos de existência Conheça as nossas promoções Cesta tamanho pequeno Por R$ 39,90 E a cada 10 unidades Você leva mais uma Cesta tamanho médio Por apenas R$ 79,90 E na compra de 5 unidades Você ganha mais uma Tamanho pequeno Cesta tamanho família Com 20% de desconto Por apenas R$ 174,90 À vista ou no cartão Vieira cestas básicas Aqui o seu dinheiro Compra muito mais Vieira cestas básicas Para mais uma Nosso parceiro do programa Hora de Notícias vocês viram aí todas as promoções que está tendo aí desse ano que eles estão completando, 15 anos trabalhando aqui em GQE, cestas a partir de R$40,00, você pode entrar em contato com eles, ligando também pelo WhatsApp, através dos números 73-988-44-7064 e 73-988-65-9171 os números estão gravados aqui na legenda do programa e também fixados nos comentários, mande um alô para o Vieira, fala, ó, pessoal aqui assistindo GQE Repórter, gostei quero conhecer o produto, a entrega é gratuita e assiste aí, tem várias modalidades beleza? Vamos seguir aqui o programa, o Iusk, tem muitos comentários é, política em GQE fervilhando, política no Brasil também em ebulição e o pessoal todo mundo tem sua opinião, né? Vamos ver que os nossos seguidores internautas estão conversando, o Jason Carvalho eu gostei do tema, parabéns estamos juntos, é política, né meu amigo? é, Lenício Souza, ele faz uma pergunta relacionada aqui do que comentamos o Wilson, bom dia, já tem nomes para os secretários do governo de Hassan? Não, eu não tenho conhecimento, eu não tive nenhum assim, contato com alguém que eu acredito que já tenha toda a formação em mãos do grupo foi algo pego de surpresa não é algo pego de surpresa você trabalha, eu tive assim, rapidamente com o Hassan tem uma semana uma semana ele estava num estabelecimento comercial e perguntei a ele e aí, rapaz, vai ter mudança aí nessa prefeitura e tal de uma forma amistosa não foi entrevista, não foi nada perguntei ele falou, Wilson, eu não estou acreditando não mas falou também para despistar qualquer coisa mas a essa altura qualquer um que tem um grupo político começa está lá resolvendo o negócio você começa a traçar o plano você não pode chegar hoje e dizer assim agora bora pensar quem a gente coloca não administração pública não é assim não ele tomando posse hoje o Rony é algo que eu já passei por algumas eu já trabalhei em várias administrações mas eu trabalhava bem de perto porque eu trabalhava em gabinete é uma questão assim de mudou mas é tão repentina você nem imagina você jovem Rony Bray não imagina a rapidez que é você é secretário está todo mundo ali em sua volta no seu eu não vou nem falar o prefeito vou falar um secretário ou um diretor que eu já fui já fui diretor e secretário e aí você está lá no seu gabinete atendendo todo mundo não Brayner me dá autoriza isso faz isso vou ali Brayner é exonerado 5 horas da tarde no outro dia pela manhã Brayner chega no seu gabinete de trabalho para apanhar o que está que esqueceu dentro da gaveta ô pessoal tudo bem oi tudo bom tudo bom o homem já vai chegar e o outro é assim que a banda toca a não ser alguns muito ligados que ficam mas a essa altura já tem pessoas que estavam no front de Sérgio mas no front assim de decisão de muita coisa que já ó declinaram mudaram o itinerário é assim não é diferente não e a essa altura eles já devem ter os nomes aí né de quem vai compor de quem vai auxiliar né então é que a gente vai descobrir daqui a pouco tem mais perguntas aqui sobre o tema Anaiana Mauro me falaram que no artigo quinto o prefeito que estiver sucedido não poderá ter o irmão como substituto será que ração sumindo não irá prejudicar Alexandre verdade isso a pergunta da Ana aí é algo pra né pra se avaliar hoje inclusive o deputado federal Antônio Brito que é o presidente aqui do PDT PSD desculpa PSD aqui em Giqueira ele foi perguntado em uma emissora de rádio sobre isso ele não foi taxativo disse apenas que né pode ter muitas mudanças mas não quis ir diretamente ao tema mas pela interpretação suponhamos o que eu o que eu interpreto mesmo não sendo legislador nem ser nada nem ser advogado eu acho assim dentro do mesmo período olha bem a eleição é 20 né 2020 ração sendo prefeito em 2020 de fato e de direito ração tem o direito de ser candidato à eleição mas o se ele tivesse um filho que pretendesse ser candidato um irmão ou alguém parente primeiro grau estaria inviabilizado essa é uma opinião minha opinião mas quem vai interpretar é o jurídico e o PSD tem um jurídico o PSD tem um político que é de grande conhecimento e que tem ao lado dele Antônio Brito um dos maiores juristas da Bahia que é o pai dele Edivaldo Brito professor Edivaldo Brito é um dos juristas mais consultados da Bahia ao longo de muitos anos político que é vereador em Salvador ainda é já foi prefeito já foi deputado já foi secretário da justiça já foi tanta coisa mas doutor Edivaldo é a pessoa que tem todas as portas abertas do jurídico já foi inclusive secretário de justiça em São Paulo no governo de São Paulo então um homem desse quem sou eu para chegar aqui com o meu parco conhecimento e dizer assim pode ou não pode a lei eu entendo que não mas ele pode me provar que pode por isso por isso por isso não é isso a gente não discute tanto a mulher o filho pode ser secretário de alguém aí a gente diz não o cara vai nomear e fica o cunhado a cunhada então é assim né tá aí vamos ver mais perguntas aqui o pessoal no chat do facebook sempre mandando um alô bom dia a Leisa Santos bom dia Wilson boa análise política mas ficar é pior e já perecemos muito ele já tá falando da situação da prefeitura aqui a Silvana Meira mandando bom dia Morena Raires também bom dia o Enio Brito um bom dia Rita de Cássia também enviando o seu bom dia o Maciel Pomponé bom dia GQE está passando por um dos seus piores realizou certamente o pior momento da sua história de muito que ainda vem por aí de ruim eu tô vendo que esse encaminhamento de GQE as escolhas a forma como tem sido escolhido a coisa tá meio complicada as escolhas políticas hoje tem sido não pela qualidade eu falo que tem exceções né Rony mas não é pela qualidade pela competência de ninguém é pelo poder que tem de aglutinar votos e o eleitor que me desculpe que eu também sou um eleitor mas nós somos muito do oba-oba caiu na rede o povo gostou simpatizou não eu gosto de fulano por causa do bigodão que ele tem eu gosto de ciclano porque ele é simpático rapaz ele foi lá no baba da gente e tal eu gosto de ciclano porque os dentes dele são lindos quando ele sorri né e aquilo me chama atenção eu gosto dele porque ele é gente boa eu não gosto daquele outro porque é fechado eu não gosto daquele outro e a política administrativa de uma cidade a vida das pessoas não poderia estar condicionada a isso deveria ser escolhido para gestar para dirigir o estado o município ou o país aquela pessoa que reúna as melhores condições técnicas políticas e a de certo e tal e principalmente que pudesse entrar numa gestão pública e dizer assim amigos eu estou aqui para por quatro anos eu colocar minha energia minha disponibilidade a favor de meu município isso é um é um desejo que eu tenho eu não vou querer enriquecer com o dinheiro do povo da minha terra nem com o dinheiro escuso que eu vou querer eu vou entrar aqui para ganhar os meus o meu salário porque é constitucional tem nada errado em pagar o salário da pessoa agora eu não vou entrar para fazer fortuna e não vou permitir aquela coisa do da eu não digo nem rachadinha é porque abre umas brechas Rony Brine para que alguém faça o errado para lhe favorecer e você faz eu não estou fazendo ah vamos negociar tal coisa com a empresa a coisa das licitações dessas coisas escusas aí tem um que não é o gestor que vai lá negociar o gestor vai levar a vantagem e ele está sabendo de tudo mas aquele que está lá na ponta é que vai negociar é ele que vai propor o ganho ilegal né reprovável mas é assim e isso é ruim eu fico bobo quando eu vejo alguns amigos que eu boto fé comerciantes amigos dizem não mas isso acontece em todo lugar mas a gente não deveria fazer disso o lugar comum e a prática correta rapaz fulano foi prefeito sal pobre da prefeitura é burro eu já ouvi de amigos pessoas que eu gosto de dizer isso é burro você sair de um lugar da forma que você entrou eu não acho eu não acho que é ser burro eu não acho que é ser burro você entrou e saiu como deveria ser você vai ser remunerado para o carro você entra sabendo que a sua remuneração é tal é boa inclusive é boa inclusive é bem acima do que ganha a média total da cidade eu não posso admitir por exemplo que você rebaixe seu salário eu falo isso você é deputado estadual você ganha x você é deputado federal você vem para a prefeitura pode é normal é natural venho dar minha parcela venho ganhar eleição com o meu partido é natural mas você dá uma baixa violenta no que você ganha no seu salário para sustentar a sua família é também livre-arbítrio de cada um agora você acompanha como é que ele está compensando o que ele perdeu isso é importante como é que ele está repondo o que ele perdeu olha eu ganhava 30 estou ganhando 18 quanto é que perdeu aí? foi 12 12 esses 12 às vezes vem com 12 24 vem bem mais porque é a famosa caneta caneta do poder a caneta do poder a tal da BIC tem poder meu amigo não é pouca coisa não por isso que muita gente quer a BIC da mão e da caneta azul daquela música ridícula ficou famoso com a caneta para você ter uma ideia da caneta tem mais comentários aqui o Ander Ramos essa do bigodão foi massa simpatizei aí fala assim aquele o cara tem um discurso não é a gente fala assim o cara tem um discurso aquela voz de amêndoa me conquistou mas o cara às vezes não é o cara para chegar e fazer a diferença que a gente precisa a situação é essa o Enio Brito fala governo gameleira pior gestor dos últimos 30 anos merece xadrez eu ouvia isso de Luiz é para a gente começar a pensar eu ouvia de Luiz Amaral que era o pior da história ouvia de Tânia e agora do terceiro alguns até falavam de Reinaldo no início depois Reinaldo deu a volta por cima nos últimos dois anos mas eu ouvi muito de Luiz Amaral e de Tânia que eram os piores da história dito até pelo próprio Sérgio da Gameleira Sérgio dizia isso falava é que ele ia suceder o pior governo dos últimos anos e outra coisa viu gente boa eu quero ver agora nesse período é quando entrar o novo prefeito como é que vai ser o comportamento da própria Câmara a Câmara diz inverso e prosa prosa e inverso que o município de GQ deve 400 milhões que o Romba é 400 milhões agora eu quero vir apurar porque é aquela história até as 10 horas da manhã de hoje tá na mão de Sérgio a bomba a granada você tira o pavio e deixou é dele a partir das 10 vai ter o primeiro momento que é o do oba-oba dos tapinha nas costas dos abraços sucesso amigo torço por você então vai ter mas depois cai a real a real que eu digo é cair na realidade do município qual é a realidade hoje é 18 salários já tá no meio do mês maio junho daqui aos dias né atrasos a regência ele vai voltar tudo né ah mas a gente vai ter uma paciência com ele porque ele entrou agora mas vai essa essa corda da paciência ela é curta curtíssima quando ele tomar uma primeira medida aí que bota uma pessoa que por exemplo não é do agrado ele já ih rapaz ih rapaz o cara sei não viu sei não é assim é assim é assim que a banda toca é vamos ver o que mais o pessoal tá falando aqui o Jean Fábio ele comenta a mesma coisa que você ele fala todo atual gestor é sempre o pior de todos os tempos esse discurso só se repete é em três meses em GQF ficou uma um período cabalístico agora né porque Sérgio foram três meses que Sérgio entrou na prefeitura substituindo Tânia e toda a articulação que foi engendrada igual a da agora é a mesma coisa e naqueles três meses que era o período inclusive de campanha ele pôde passar a confiança nos três meses ele assinou um decreto mesmo do funcionalismo público que alguns que analisavam mais friamente dizer vai dar problema lá na frente estatuto vai ter problema ele não vai atender o que ele tá mas ele é três meses né e algumas coisas ele ficou simpático conquistou todo mundo e o nome ajudou né é um produto de qualidade o biscoito tudo isso levantou a guia e tal ficou uma coisa nova um menino da cidade um jovem da cidade então tem várias coisas que caiu no agrado hoje ele é hostilizado ele todo mundo deseja aí grande parte né vai que deseja que ele sai mas daqui uns dias outros virão né manda um abraço aqui pra algumas pessoas Leda Assis mandando um bom dia pra gente é Luan Bonfim também tá aqui é Murilo Ribeiro Marques Lucília é Lucila né Lago Maciel Pamponé Rose Santos é Josfal Rodrigues da Conceição Josafá é isso mesmo? Bom dia Josafá Rodrigues da Conceição você conhece? Ah isso não conheço outro Josafá que é o querido Nena Vascaíno que já vem no papo de boleiro então é de Meclino que gosta dele Nayana Maura nossa amiga Maiana Maria Tomaz Edinaldo Nascimento dos Santos dizendo aqui tô assistindo beleza Maciel bom dia também aí o que é que o Maciel disse? Ah dizendo que é dos piores momentos você já leu aí é Nayane bom dia Nayana até perguntou sobre aquele negócio da da inexigibilidade né Valdemir dá um abraço pra você também é um homem do esporte deixa eu ver aqui Rita de Cássia Salles bom dia Rita Fabrício Meira bom dia pra gente Enio Brito Guimarães o Enio Fabiano Fará Fabiano Fará Sabrina a Sabrina tá por aqui também Sabrina Pinheiro rapaz é muita gente Demi Alves sempre tá assistindo Demi sempre me dá esse prazer aqui de Enio Wilson cortou o restante de minha pergunta qual foi o restante Angelivaldo Nogueira Dolores Serqueiro qual é o restante aqui ele fala que o governo gameleira foi o pior gestor dos últimos 30 anos merece um xadrez e o restante era e que devolva o que roubou ah sim ele acha assim se tirou e fica aprovado que devolva teve até disponibilidade ontem dos bens dele quando foi acatado 7 milhões ficam indisponíveis por parte da justiça a determinação é assim né eu queria entender como é que devolve é eu queria entender olha de todos eu vou falar do Brasil dos últimos eu não vou nem falar de que é dos últimos anos do Brasil tudo que se ouviu dizer que tiraram parece que tem um negócio da Petrobras que devolveram né como é que devolve porque a gente precisa saber precisa tirou provou que tirou devolve claro se não é seu dinheiro né tem que devolver agora a gente fica na torcida para que devolvam mesmo se é que teve não estou aqui acusando ninguém eu não vi ninguém tirar mas se tirou devolve tem que devolver no Brasil é complicado viu Wilson inclusive a lei anticorrupção que a Câmara de Deputados desconfigurou tinha exatamente um artigo prevendo isso a questão da devolução porque hoje a burocracia é tanta para você conseguir reaver esses bens que o cara roubou vai preso às vezes fica 3 anos regime semiaberto e continua com todo o dinheiro que ele roubou que ele faz esse dinheiro sujo e multiplica vai investindo em obra de arte vai lavando dinheiro e por aí vai é uma massa é igual vou guardar as proporções mas é verdade é igual o dinheiro escuso por exemplo o dinheiro da droga sim o sujeito não vai ficar só comprando droga vendendo droga porque ele corre o risco de a casa cair ele pega aquele dinheiro ele tem familiar tem amigo ele joga no mercado formal ou informal que livre de suspeita limpa o dinheiro limpa o dinheiro ele lava aquele dinheiro e hoje você vê né que tem muita gente aí que está caminhando bem tranquilo com grandes empresas e tal como é que tudo foi originado eu já sei mas quem é que prova o cara pegou lá e mandou adiante continua lá no negócio dele né Zampires Carvalho que está aqui nos acompanhando está aqui sempre conosco porrão é exatamente complicado inclusive eu estava vendo a sede dessa dessa empresa que me deu os respiradores que não que ela não tinha né é uma equipe de reportagem foi no local que estava lá escrita a sede do lado de uma venda de um serãozinho que que vende vassoura vende essas coisas rapaz nunca vi ninguém vindo aqui não é a sede do lugar deles então meu amigo ô Rony agora o que custa ao gestor eu estou falando gestor sério hoje eu vi Bruno da Auster que eu não conheço cidadão mas foi um homem fluente no governo ele foi na China com o governador então ele saiu do cargo agora depois de ter essa essa situação aí dos respiradores do Nordeste aqui da Bahia né Cristina Sampaio e aí ele explicava assim que houve erro que ele admite que houve erro mas que não houve má fé é uma desculpa né eu não vou entrar no mérito não vou dizer que ele fez errado mas pelo menos foi negligente se ele estava à frente agora eu vou perguntar meu amigo Rony eu sempre coloco o Rony numa saia justa ou numa calça justa aqui pra ele publicar Rony é o prefeito ele corre o risco de ser investigado e preso e perdeu e ser desmoralizado estou citando o Rony hipoteticamente aí eu vou comprar um produto vai lá procura o cara entra hoje tem uns pregões presenciais e tal entra o sujeito eu vou comprar para a prefeitura alguns sapatos né pra escola pra dar aos meninos olha que eu fui encontrar um sapato não sei por que vou comprar um sapato vou comprar um lote de X sapato ou bota pra guarda municipal aí entra as empresas com o menor preço ganha a empresa do seu senhorzinho lá CNPJ tudo bonitinho tudo certinho apresentou tudo que é pedido ô Rony o que é que custa o que é que custa se é que é sério pega um um preposto seu de confiança e diz ô fulano que tem muita assessoria pega o endereço dessa empresa e vai lá ver se essa empresa existe pega essas informações e vai lá e confere eu vou contar um caso aqui Rony Vanusa Alves um abraço Sérgio Trindade eu vou contar um caso aqui eu vou dizer que eu nunca revelei eu estou assim agora nunca falei para ninguém em 2008 muita gente dessa geração mais velha lembra que surgiu um cidadão em Jiquet que disse que ia fazer em Jiquet está aí nos blogs porque o meu na época que era painel de notícias eu divulguei mas eu fazia parte da gestão de Reinaldo esse cidadão chegou do Rio de Janeiro dizendo que ia colocar em Jiquet uma indústria de biogás estava no auge o biogás Jiquet teve até um seminário de biogás eu fui para Candeias como secretário ao lado de outros amigos ver um seminário de biogás inclusive com a presença de Lula presidente foi acompanhei filmei gravei e tal tudo em Candeias e esse cidadão veio para Jiquet dizendo que ia botar uma grande empresa de biogás o cara era bem eu vou pegar o nome dele depois aí entregaram ele a um professor aqui nosso que era bem sintonizado esse homem circulou de Jiquet visitou regiões aqui fez relação com o Ezeb das áreas que iam comprar e tal e tal e tal que iam comprar para plantar algumas coisas para gerar o biogás para fazer essa grande ele tinha que ter a matéria-prima mas rapaz as fotos as imagens ele tinha tudo pronto um negócio grandioso só que o Wilson esse Wilson aqui chamou atenção um detalhe ele só vestia a mesma camisa de listra azul branco e azul agradável o carro apanhava ele no hotel levava ele para as reuniões cara fluente eu falei o cara que está no hotel o hotel Itajubá hospedado há tantos dias que vai colocar uma empresa só tem a mesma camisa que curiosidade mas aí a curiosidade do jornalista me perdoe aí eu peguei na mão de um amigo que eu vou declinar o nome muito ficou entusiasmado porque é da área agrícola com o negócio foi uma oportunidade de quer explodir agora vai e eu e eu peguei o nome da empresa e peguei o CNPJ fui no CNPJ consegui o nome de uma empresa nada tinha a ver com biogás em Pernambuco peguei o endereço e fui pelo GPS procurando a rua era um posto de combustível no endereço o número aí eu procurei o posto e descobri o telefone liguei para o posto aí tem uma empresa com nome tal de biogás que tem um cidadão então não aqui é um posto do lado é residência aqui e eu vendo tudo na foto não não tem nada a ver falei tem coisa errada chamei esse colega falei olha isso não tem não sei nada porque o homem o homem é internacional a casa caiu encontraram o homem numa fazenda que ele já estava lá dentro reinando comendo bebendo matando o boi fazendo churrasco e foram descobrir que era tudo engordo para não criar um problema maior para o município ele foi embora liberaram mas eu tenho as fotografias dele onde estava e muito eu não gosto que a gente fale isso gente abraçada com ele eu não sou baú né meu amigo para guardar segredo mas eu disse a pessoa que na época eu falei cuidado que não existe essa empresa rapaz a empresa porque essa empresa ela muda ela já está era em uma cidade eu tenho tudo isso então por que não fazem assim né porque estão interessados na coisa fazer errada mas isso aí precisava estar num livro viu essa história é boa os casos de GQ é como o Arthur fala e deram sorte porque o cara ia aprontar ele já estava comprando muita coisa aqui viu agora a camisa não mudava não mudava e ninguém reparava nisso né só o Wilson mas é curioso é nossa profissão faz isso a gente dá vacilo dá vacilo mas a gente tem que ser mais esperto viu Brian você é um jornalista jovem você fez a academia fez tudo mas às vezes nem tudo é como parece nem tudo como parece a gente é um pouquinho de cada coisa né de dojo de médico de jornalista de polícia de uma série de coisas a gente tem que ter pelo menos o filho de despertar a curiosidade não é bem é assim mas louva tá mandando um bom dia pra gente e Sérgio tá dizendo é a velha política da farinha pouca meu pirão primeiro bom dia Jiquet Jéssica Nascimento Ronaldo Lima Noelso Santos Dias um abraço pra todos vocês muita gente ó a gente tá dando mais ibope aqui oito às nove do que é muita rádio convencional aí viu se for pegar os números aí e Delbrando Almeida o Wilson está tão acostumado a não ter nada com ninguém que os outros prefeitos anteriores dos oito anos atrás falam as pessoas que desmontaram Jiquet e não aconteceu nada então tudo como antes nos castelos de Abrantes é verdade é verdade o cara terminou foi embora o Wilson quando vamos na net comprar algo no valor de cinquenta reais viramos a CIA o FBI e muito mais me embata uma garapa e não fala garapa é me embata uma garapa é meu eu não admito de você abrir algo fazer uma compra violenta ah teve erro não sabia não é bem assim e nesse caso que a gente começou a citar foram trinta e seis milhões de reais trinta e seis milhões agora depois eu não sabia não meu amigo não sabia uma laranja e a gente sabe a gente às vezes é lesado porque a gente é de boa fé mas não é bem por aí não chegamos ao final um abraço hoje tem Flamengo e incrível único jogo isolado sem saber o que vai acontecer Flamengo e Bangu no Maracanã sem transmissão pela televisão um abraço gente tchau fico por aqui pra gente amanhã ter mais o que conversar amanhã com o Toninho de Miquelino amanhã com o Toninho de Miquelino e vocês acompanhem aí agora o comercial do nosso parceiro o Vieira as cestas básicas entre em contato com ele e acompanhem aí meus amigos um abração pra vocês Ei quer fazer economia? você é daquelas pessoas que se assustam com o preço nos mercados e ainda assim continua comprando quero te apresentar uma maneira diferente de fazer suas compras que tal receber suas compras em casa e economizar tempo e dinheiro conheça a Vieira as cestas básicas uma empresa de cliente que está completando 15 anos de existência conheça nossas promoções cesta tamanho pequeno por R$ 39,90 e a cada 10 unidades você leva mais uma cesta tamanho médio por apenas R$ 79,90 e na compra de 5 unidades você ganha mais uma tamanho pequeno cesta tamanho família com 20% de desconto por apenas R$ 174,90 à vista ou no cartão Vieira as cestas básicas aqui o seu dinheiro compra muito mais Vieira as cestas básicas e as cestas básicas e as cesta básicas Obrigado.